Oi, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês o passo a passo da progressiva caseira liso japonês. Essa é uma progressiva sem química, tá gente? Então ela é indicada pra quem deseja o cabelo alinhado, sem frizz, que é baixar a raiz do cabelo e principalmente pra quem deseja aquele cabelo liso escorrido. Essa progressiva foi passada por uma seguidora aqui do canal e gente, é muito fácil de fazer. Então antes da gente começar, eu já peço pra vocês deixarem o like de vocês, por favor, meu amor. Deixa teu joinha, não custa nada. Clica aqui no gostei pra mim, pra me ajudar a divulgar esse vídeo. Compartilha ele com tuas amigas. Se você não estiver inscrito no canal, ou mulher, te inscreve. Tem tanta dica bacana aqui. Aproveita pra ativar o sininho de notificação clicando em todos, pra estar recebendo todas as dicas de beleza. E para a nossa progressiva caseira, a gente vai adicionar aproximadamente 80 ml de água. Mais uma colher de sopa de maisena, pra gente preparar o gel da maisena. Como vocês estão vendo, eu tô utilizando a cremogema, porque da última vez que eu fiz, deu super certo. Então, continuo usando a cremogema, além de dar aquele cheirinho, porque essa daí é de morango, né? E a maisena, ela hidrata muito o cabelo, ajuda a reparar as pontas duplas e ressecadas. Ela alinha também e disciplina muito os fios, deixando o cabelo mais liso, mais assentado, sem frizz, além de tirar o volume do cabelo, né? Então, gente, a gente vai levar ao fogo até dar uma engrossada. Agora, uma engrossada bem leve, não deixa ficar muito consistente, tá? Porque não fica legal na hora de misturar com os outros ingredientes. Espera esfriar um pouquinho e olha a consistência da minha, como que ficou, tá vendo? Em seguida, eu vou adicionar uma colher de sobremesa de queratina. Eu tô usando essa tarja preta da Lola, que é uma queratina vegetal, porque ela você pode usar tanto diretamente no cabelo, como em misturinhas. A queratina, gente, ela vai entrar reconstruindo os fios, acabando com aquele cabelo quebrado, que tá partindo, um cabelo que tá bem espigado e vai ajudar no alinhamento, juntamente com os outros ingredientes. Vou adicionar uma tampinha de glicerina. A glicerina vai ajudar a selar todos os ingredientes no fio do cabelo. A glicerina, gente, é hidratante, é emoliente. Ela deixa o cabelo super molinho, super hidratado mesmo, tá? E com aquele brilho maravilhoso. Vou adicionar também duas colheres de sobremesa do aditivo hidratante, que vocês podem tá trocando pelo Bepantol, soro fisiológico ou até água, gente. Mas é importante vocês adicionarem um pouco de líquido pra diluir juntamente com a glicerina, pra o resultado ser aquele bem potente, bem mara mesmo. Pra finalizar, eu vou adicionar uma colher de máscara como base. Vocês podem tá trocando pelo Neotrox ou pelo Yamashirol, que também fica muito bom. Mas, gente, uma dica. Pra quem quiser passar da raiz, até as pontas, o ideal é que vocês utilizem uma máscara liberada, tá? Agora é só misturar tudo e tá pronto. Vamos lá pro passo a passo da aplicação, que é bem facinho. Ó, meninas, eu lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo. Fiz uma lavagem bem profunda pra tirar qualquer resíduo de oleosidade. Tirei o excesso de água com a toalha e apliquei essa máscara da raiz até as pontas, massageando bem. Fui pegando também mechinha por mechinha, né? Promovendo o enluvamento. Esse é o segredo, gente. Enluvar, tá bom? Porque isso garante que o cabelo absorva melhor essa mistura. Então, foi isso que eu fiz. Deixei agir por 40 minutos. Depois eu enxaguei, passei um pouquinho de condicionador nas pontas. Enxaguei novamente. Passei um protetor térmico e fiz uma escova pra obter o efeito liso escorrido. Se você quiser aquele efeito liso japonês, um cabelo liso escorrido mesmo, é necessário que se use uma fonte de calor. Então, vocês podem usar chapinha, secador. No caso, gente, eu fiz uma escova e o meu cabelo ficou super liso. Ficou com um caimento muito bonito. Bem lisinho, bem brilhoso mesmo. Ficou maravilhoso. Então, essa é a receita. Achei muito fácil de fazer. Vou deixar mais informações pra vocês logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu joinha aqui, tá? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!